Bom, o pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo, não teve uma agenda pública pela manhã, mas está prevendo aí uma visita à Associação Lá dos Moradores na Vila Irmã Dulce, hoje à tarde, a partir das 4 horas, à Associação de Moradores da Bairro Santa Clara, também deve-se receber a visita de Fábio Dovo, além da Associação dos Moradores do Conjunto Morada Nova e dos Moradores da Ocupação Jardim do Vale, além de uma agenda com o pré-candidato a vereador Zé Filho. O Fábio Novo, em compensação, teve aí nomes como Caio Bucá e outros ligados ao Partido Verde, a Levaldo Barbosa, já aderindo a um movimento de pré-campanha. O Partido Verde, que faz parte da federação PT, PV e PCdoB, está aí, inclusive, a imagem, de Caio Bucá ao lado de Fábio Novo. E o PV ainda tem o nome de Tereza Brito. Tereza Brito, que ainda não declarou, não fez essa declaração pública de acompanhar a federação, com o Fábio Novo, candidato a prefeito de Terezina, mas ainda só temos aí uma liderança importante, apesar de só recentemente filiado ao PV, o ex-vereador e pré-candidato a vereador pelo PV, Caio Bucá, já declarando apoio, engajamento e até ali muita proximidade com o Fábio Novo nessa fase da pré-campanha. Ele, inclusive, nós conversamos com ele, eu e a Paula, hoje pela manhã, e ele fala que o caminho natural do PV é exatamente se incorporar à pré-campanha de Fábio Novo. E olha que Caio Bucá, ele faz isso nessa fase em que ainda não há uma declaração pública. Lembra, Joelson, que recentemente a vereadora Pauliana Rocha foi obrigada a sair do PV para fazer parte efetiva do comando, inclusive, da campanha de Fábio Novo. Ela trocou o PV pelo PT, que do ponto de vista eleitoral é como se fosse trocar seis por meia dúzia, porque não tem influência nenhuma. Os dois estão na mesma federação. Na mesma federação, ali, é a mesma concorrência, digamos assim. Mas, politicamente, para ela teve uma mudança significativa, porque ela se sentiu muito mais segura nessa fase da articulação política de participar, assim, com muito mais intensidade da pré-campanha de Fábio Novo. Então, eu percebo aí na atuação de Caio Bucá que ele começa a romper essas arestas que existiram aí durante a pré-campanha e a tendência é essa mesmo. Eu sempre achei que o PV, na federação, um dia ele ia acabar exatamente, eu não diria se enquadrando, é uma expressão muito forte, mas ele ia acabar reconhecendo a preferência da federação em nível nacional, sobretudo pela candidatura no Pio I de Fábio Novo. É, inclusive, uma estratégia nacional do PT e dentro da federação. Então, não poderia ser diferente o caminho, sobretudo aqui em Teresina. E o PV, a vereadora, isso aí, a ex-deputada Teresa Brito já declarou, não é, Paula? Na última sexta-feira, inclusive, lá na caravana federativa, disse, olha, eu vou seguir a federação. Então, o caminho da federação é abraçar a candidatura de Fábio Novo. É a tendência. É, a gente já tinha antecipado aqui anteriormente, Joelson, a declaração da deputada Teresa Brito, que preside o Partido Verde aqui em Teresina. Tem assento também no Diretório Nacional de que é uma pessoa de partido, iria seguir as diretrizes, ou seja, os encaminhamentos que o PV Nacional fizesse com o PT e o PCdoB lá na Federação Nacional. Ela também pontuava ali para a gente que até o final desse mês de junho, que não chegaria até as convenções naquele momento de bater chapa com o deputado Fábio Novo. Eu acho que essa decisão, ela já foi tomada, até porque para o PT Nacional, e isso passa pela federação também, há um projeto, estão de olho no Nordeste, e o deputado Fábio Novo é um dos pré-candidatos do partido que tem chances reais de chegar à Prefeitura de Teresina. Eu vejo que essa decisão, ela já foi tomada, e que agora o que se articula e se pensa é a forma como esse anúncio será feito, até para que repercuta positivamente, tanto para a deputada Tereza Brito, que tem ali muitas lideranças também nessa ala mais católica, religiosa de Teresina, e a gente vê que é uma ala que o deputado Fábio Novo tem focado, tem dedicado uma atenção e também em todo esse projeto de pré-campanha. Vamos ouvir o que disse Caio Bucá, que é pré-candidato a vereador, e afirmou que a federação seguirá com o Fábio Novo. Em 2022 foi feita uma federação nacional, e hoje por lei essa federação ela vigora por quatro anos, estamos dentro dos dois anos, e essa federação é quem toma a decisão em Brasília de cada candidato, em cada estado. E a federação já sinalizou, já demonstrou, de que o candidato em Teresina será o deputado Fábio Novo. Então, o deputado Fábio Novo é o pré-candidato da federação. E o PV, como é um partido de paz, é um partido do diálogo, é um partido que está exatamente trabalhando em cima desse lado, da paz, do diálogo, de poder construir, e nós estamos juntos, estamos juntos com a decisão nacional, com a decisão que a federação nacional tomar, e aqui em Teresina estamos juntos com o nosso pré-candidato, o deputado Fábio Novo. É isso, Sábio. A declaração do PV, ou de uma liderança importante do PV, pré-candidato a vereador, já é na direção de um apoio ao nome de Fábio Novo. Acho que é aquela expressão, né, na internet, não direi nada, mas haverá sinais. Acho que é um sinal muito claro. Primeiro que, suplente de vereador Caio Bucá, muito bem votado, numa articulação que foi feita dele, Neto D'Angeli, e claro, o comando da ex-deputada Tereza Brito para fazer essa chapa do PV dentro da federação. A gente comentou aqui o quanto que isso repercutiu. Já foi ali um sinal de aproximação com esse grupo de Fábio Novo. Mas enquanto a ex-deputada não fizer o anúncio formal, que espera-se que aconteça aí nos próximos dias, acho que o Caio Bucá já dá essa deste, já faz essas costuras para poder coacionar essa questão do PV. O fato é que a situação tem que ser resolvida e deve ser resolvida já nos próximos dias, sacramentando, de fato, a união dentro da federação. Você não pode ir para uma disputa se você não unificar o próprio grupo. E é isso que a gente está vendo agora, já com esses indícios da fala do Caio, Joelson.